Oi, galera! Meu nome é Karina Velosa e hoje eu vou ensinar para vocês energia mecânica. Vamos lá? Galera, energia mecânica, ela não é uma nova energia, é só somatória de todas as energias que tem no ponto. Vamos lembrar as energias? Eu tenho energia cinética, como que calcula mv² sobre 2. Eu tenho também energia potencial gravitacional, como calcula mvh. Galera, toda energia potencial é a energia que eu posso armazenar. E eu tenho energia potencial elástica, kx² sobre 2. Galera, sempre que um objeto tenha velocidade, tenha energia cinética, certo? Sempre que tenha altura, armazena energia potencial gravitacional. Quanto maior a altura, mais energia potencial gravitacional eu armazeno. Quando tem uma mola ou um elástico esticado, esse x é a deformação da mola ou do elástico. Eu posso esticar a mola ou comprimir. E eu armazeno uma energia, energia potencial elástico. E o que é, então, a minha energia mecânica? É a somatória, esse símbolo estranho é um símbolo matemático, que representa somatória. Ao invés de eu escrever somatória, eu coloquei o símbolo. Somatória de todas as energias que tem naquele ponto. Por exemplo, vamos ver os exemplos aqui. Eu tenho um prédio, tenho uma certa altura h. E ele fala que essa bolinha inicialmente foi abandonada. A abandonada, ela partiu do repouso. Velocidade inicial igual a zero. Galera, que tipo de energia tem nesse ponto? Vamos somar as energias? A energia mecânica é a soma de todas as energias que tem nesse ponto. Vamos lá? Tem energia cinética? Bom, é só você perguntar. Tem velocidade? Não. Então, não tem cinética. Tem altura? Tem. Então, tem energia potencial gravitacional. Tem elástico ou mola aqui? Não. Então, inicialmente, a energia mecânica é a própria energia potencial gravitacional. E aqui, no meio? Qual será a energia mecânica? Vamos lá, de novo, as perguntinhas. Tem velocidade? Opa, agora tem. Inicialmente é zero, mas conforme vai descendo devido à aceleração da gravidade, vai aumentando a velocidade, né, pessoal? Senão, não saia do zero. Opa, então tem cinética agora. Tem velocidade e tem cinética. Tem altura? Tem. A altura diminuiu, mas ainda tem altura, h sobre 2. Então, tem também energia potencial gravitacional. Tem elástico ou mola? Não. Então, aqui no meio, o meu objeto tem energia cinética mais potencial gravitacional. Ela era um segundo antes de parar. Então, eu ainda estou considerando que tem velocidade. Tá? De novo, energia mecânica nesse ponto. Tem velocidade? Tem. Tem velocidade? Tem cinética. Tem altura? Não. Não, já chegou no nosso referencial, já chegou no chão. Então, não tem energia potencial gravitacional. Galera, é isso. Em energia mecânica, é só você somar todas as energias que tem no ponto. Beleza? Olha esse outro exemplo, ó. Agora, eu tenho uma parede, uma mola que foi comprimida de um certo x. Zero metro, zero e dois metros, quanto você quiser. Inicialmente, a velocidade dela é zero. Ela está, alguém está segurando ela aqui, uma força segura. Aí, quando ela é solta, ela adquire uma certa velocidade para ela. Galera, neste ponto inicial, qual era a energia mecânica? Vamos lá? Tem velocidade? Não. Então, não tem cinética. Tem altura? Não. Está no nosso referencial, está no chão, ó. Então, não tem potencial gravitacional. Esticou comprimir ou esticou uma mola? Sim, e conforme eu comprimi, eu adquiri energia potencial elástica. Então, inicialmente, a minha energia mecânica é a própria energia potencial elástica. E depois, galera, no fim, ele adquiriu velocidade e a mola está toda relaxada. Eu vou considerar que o x é zero. Agora, ela não está nem esticada, nem comprimida. Então, qual é a energia mecânica aqui? De novo, tem velocidade? Tem, então tem cinética. Tem energia potencial gravitacional? Não, não tem altura. Tem energia potencial elástica? Agora, ela não está mais deformada. Então, a energia mecânica é a própria energia cinética. Beleza, galera? Vamos ver como que fica nos exercícios? Olha o primeiro. Olha esse exercício, pessoal. Ele fala o seguinte. Ele dá que uma esfera está no ponto A e vai para o ponto B. Ele dá que a massa da esfera é 1 kg. No ponto A, tem velocidade de 10 m por segundo e a altura é 20 m. No ponto B, a velocidade de 20 m por segundo e a altura é 5. Ele quer saber se a energia mecânica no ponto A é maior, menor ou igual no ponto B. Então, é só a gente calcular. O que é energia mecânica? Somatória de todas as energias. Vamos lá. Energia mecânica no ponto A. No ponto A, vamos lá de novo. Faz as perguntinhas. Tem velocidade? Tem. Então, tem energia cinética. Tem altura? Tem. Então, tem energia potencial gravitacional. Tem elástica ou mola aqui? Não. Então, não tem energia potencial elástica. Não precisa nem se preocupar. Beleza? Então, energia mecânica do ponto A. Energia cinética. Como que calcula? M, V quadrado sobre 2. Mais energia potencial gravitacional, MGH. Galera, é só substituir. Vamos lá e fazer continha. Massa 1. Gente, é tudo para o ponto A. Tá? Então, cuidado para não confundir os valores. Estamos verificando o ponto A. Esquece o B. VA. 10. 10 ao quadrado sobre 2. Mais massa é 1. Gravidade é 10. A altura? 20. Pronto. Acabou. Vou passar para o outro lado. Então, a energia, continuando aqui, mecânica no ponto A, será 10 ao quadrado, 100, dividido por 2, 50. Mais 20 vezes 2, 200. Então, a gente tem que a energia mecânica no ponto A, 250 já. Pronto. Agora, vamos calcular no B. E a energia mecânica no ponto B. Galera, agora esquece o A. Vamos pensar só para o B. Tem velocidade? Tem. Então, tem energia cinética. Tem altura? Tem. Não está no chão. Então, tem energia potencial gravitacional. De novo. Abre a equação. Então, a energia mecânica no ponto B será mv quadrado sobre 2, mais mgh. Galera, cuidado! Nós estamos falando para o ponto B e B. Então, a energia mecânica no ponto B será massa 1. Velocidade B. Ele deu aqui, 20, 20 ao quadrado sobre 2, mais 1 vezes 10, a altura é 5. Então, a energia mecânica no ponto B será 20 ao quadrado, 400. Passei dividido por 2, 200, mais 10 vezes 5, 50. Olha só, galera! Galera, é igual a energia mecânica no ponto B, 250 joules. Galera, o que aconteceu aqui? A soma de todas as energias no A era 250 e no B também. Quer dizer que não foi perdida nenhuma energia. Uma foi transformada na outra. Aqui eu tinha uma energia potencial gravitacional maior. Conforme diminuiu a altura, ela diminuiu. Mas eu tinha uma cinética menor e aqui eu tenho uma cinética maior. Uma compensou a outra. Uma foi transformada na outra. A energia potencial gravitacional que diminuiu foi transformada em energia cinética. Será a próxima aula, conservação da energia mecânica. Beleza? Antes da próxima aula, então, exercício 2, galera. Vamos lá? O exercício 2 fala o seguinte. Um automóvel percorre o trecho de uma estrada mostrada em corte na figura. Entre os pontos A e B, ele desce uma ladeira em movimento uniforme. Entre C e D, sobe um plano inclinado em movimento acelerado. E entre E e F, movimenta-se num plano horizontal em movimento retardado. É correto afirmar que a energia mecânica do automóvel nos trechos A, B, C, D e F, respectivamente, quer saber se aumenta, diminui ou se mantém constante a energia mecânica. Vamos lá? Vamos lá, então, pessoal. Olha só. Aqui, ele diz que o movimento é uniforme. O que significa movimento uniforme? Velocidade constante. Então, a velocidade no ponto A é a mesma do ponto B. Galera, no ponto A, o que eu tenho? Energia potencial gravitacional mais energia cinética. Essa é a minha energia mecânica no ponto A. Certo? E no ponto B? A energia mecânica no ponto B. Agora, eu tenho energia potencial gravitacional também, porque diminuiu a altura, mas ainda existe a altura. E tem energia cinética também. Galera, energia cinética, mv² sobre 2. Ele fala que a velocidade é constante. Então, a energia cinética não muda de valor. Se aqui for 100 joules, aqui é 100 joules também. Se aqui é 50 joules, aqui é 50 joules também. Não muda o valor da velocidade. Então, não muda o valor da energia cinética. Mas a energia potencial gravitacional diminuiu. A energia potencial gravitacional não depende da altura. Quanto maior a altura, mais a energia potencial gravitacional. A altura A é maior que a altura B. Então, a energia potencial gravitacional aqui é maior, aqui é menor. Galera, se manteve o mesmo. Se aqui é maior, aqui é menor. Então, nós temos que a energia mecânica em A é maior que a energia mecânica em B. Certo? Então, de A para B, diminuiu. Então, respondendo aí, diminuiu. Beleza? Vamos ver aqui. Movimento acelerado. Acelerado, a velocidade está aumentando. Galera, se a velocidade está aumentando, no ponto C eu tinha uma certa velocidade. No ponto D, a velocidade é maior. Então, qual é a energia mecânica no ponto C? Eu tenho energia potencial gravitacional, um pouquinho de altura. E eu tenho energia cinética. E qual é a energia mecânica no ponto B? D, né? Eu tenho também energia potencial gravitacional e energia cinética. Galera, agora nada é constante. Aqui, eu tinha menos altura. Então, uma energia potencial gravitacional menor. E aqui, uma energia potencial gravitacional maior. A minha energia cinética aqui é pequena. A minha energia cinética aqui é grande. Por quê? Ele fala que ele vai aumentando a velocidade. Quanto maior a velocidade, maior a energia cinética. Então, se aumentou tanto a energia cinética quanto a energia potencial gravitacional, então, com certeza, a energia mecânica aqui é maior. Então, a energia mecânica no ponto D é maior que a energia mecânica no ponto C. Galera, se é maior, aumentou a energia mecânica. Pronto, tá aí. Vamos ver ali. Movimento retardado. Galera, retardado significa o quê? A velocidade diminui. Diminui. Agora, galera, qual é a energia mecânica no ponto A? Agora, galera, a energia mecânica no ponto A não, né? No ponto E, no ponto E, eu tenho uma certa altura e eu tenho energia cinética também, certo? Então, aqui, ó, vou pôr um pouquinho mais para baixo. Energia mecânica no ponto E, eu vou ter energia potencial gravitacional mais energia cinética. Agora, qual é a energia mecânica no ponto F? Eu tenho a mesma energia potencial gravitacional. Galera, a energia potencial gravitacional é constante do E para F. A altura não muda. Só que eu tenho uma energia cinética menor. Por que menor? Porque a velocidade diminuiu. Então, ó, a energia potencial gravitacional não mudou. É a mesma altura, ó. Só que a energia cinética diminuiu. Diminuiu este valor. Portanto, a energia mecânica no ponto E, maior que a energia mecânica no ponto F. Diminuiu. Se diminuiu, dá a alternativa C. Tá aí, galera? Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Curte, se inscreve no canal e até mais!